Olá, sou Laura Descobar, do Estúdio Mauro Descobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados até o momento. Sou escritora espiritualista, escrevo poesias, mensagens para a alma, vestidas pelo Espírito Santo. Vamos ler uma linda, maravilhosa poesia? Eu cresci na luz, na luz divina do Espírito Santo, eu fui guiada por Suas mãos, por todos os caminhos, desde o céu e por todos os conquistas. Eu cresci conforme fala e conforme toca, conforme tudo acontece perante tudo, conforme nenhum, nenhum, nenhum bem, a não ser aquele que provém do amor, para dar início a todos vocês, ao entanto mundo, por onde eu cresci na luz divina de Deus. Obrigado.